E ae DJ Cristi, barulhando a favela hein, todos os looks do de rua, só Mandela, só Mandela Eita, a metralha dos bailes, só Mandelão Vai pô, vai pô, trancar, pô, trancar, vai pô, trancar, vai pô, trancar, vai pô, trancar Vai um pô, dá um balançar, vai pô, trancar, vai pô, trancar, vai pô, trancar, vai pô, trancar Vai, o pontão balança Bate o chate o xerecão No piro do cafetão, vou ler Tá com o xerecão No piro do cafetão, vou ler Tá com o xerecão No piro do cafetão Então vai novinha, desce Vem na minha direção Bate o xerecão No piro do cafetão, vou ler Tá com o xerecão No piro do cafetão, vou ler Tá com o xerecão No piro do cafetão Vai piranha, sobe Vai piranhinha desce, vai piranhinha sobe, vai piranhinha desce A jada de xereca pros cara que é um 5x7 A jada de xereca pros cara que é um 5x7 Vai piranhinha sobe, vai piranhinha desce Vai piranhinha sobe, vai piranhinha desce A jada de xereca pros cara que é um 5x7 E aí DJ Crist, barulhando a favela hein Todos os looks do de rua, só Mandela, só Mandela DJ Romulo e PC Vai por trancar, por trancar, vai por trancar Vai por trancar, vai por trancar, vai por trancar Vai um pão, dá um balançar Vai por trancar, vai por trancar Vai por trancar, vai por trancar Vai um pão, dá um balançar Bate os fatos, sério é pão Pro piro do café, dá um volé Tá com o sério é pão, pro piro do café, dá um volé Tá com o sério é pão, pro piro do café, dá um volé Então vai novinha, desce, vem na minha direção Vai, bate o sério é pão, pro piro do café, dá um volé Tá com o sério é pão, pro piro do café, dá um volé Tá com o sério é pão, pro piro do café, dá um volé Vai piranhinha, sobe, vai piranhinha, desce Vai piranhinha, sobe, vai piranhinha, desce A jada de xereca pros cara que é um 5x7 A jada de xereca pros cara que é um 5x7 Vai piranha sobe, vai piranha desce Vai piranha sobe, vai piranha desce A jada de xereca pros cara que é um 5x7